Fala turma, tudo bem? Hoje estamos aqui no Armazém 100 e corre aí que eu vou te mostrar essas novidades que chegou hein! Pessoal, aqui no Armazém 100 você encontra grande variedade em ração pro seu cãozinho, pro seu gato, pro seu bicho em estimação. Tem pra cá que eu vou te mostrar hein! Tá precisando daquela botina pra trabalhar? A sua furou, rasgou? Aqui ó, as melhores botinas da cidade de Paz. Pessoal, aqui também você encontra um vasto material de jardinagem. Olha que bacana isso daqui! Música 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 Música